O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu acho que esse texto aqui está falando do Espírito do Senhor que ungiu a Jesus. Nós vemos isso lá em Lucas 4, o cumprimento desta profecia. Mas em Jesus, esta incumbência também é passada a todos os filhos de Deus, a todos os cristãos. Nós já fomos ungidos pelo Espírito do Senhor para proclamar as boas novas da salvação. As boas novas da salvação é que Deus veio restaurar o nosso espiritual, que Deus veio restaurar a nossa alma e que Deus também restaura o nosso físico. Três curas em uma, né? Cura do Espírito, que é a mais importante, cura da alma e cura do físico. E nesta manhã, eu quero ser usado por Deus. Quero orar por você, porque eu acredito que Deus pode alcançar você neste momento. Aí onde você está? Eu quero especificamente orar neste momento por você. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu uso agora este recurso, Senhor, este vídeo, este canal, para orar, ó Senhor, para anunciar, ó Deus, aos quatro cantos do Brasil e ao mundo por onde este devocional vai. Que o Senhor é Senhor. E agora, no teu nome, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a bênção, eu profetizo, ó Senhor Deus, a restauração desta família, eu profetizo, ó Senhor Deus, a salvação deste que está perdido. Senhor, eu profetizo a cura no físico desta pessoa que está ouvindo ou assistindo agora este vídeo. Senhor, cura ela neste momento, em nome de Jesus, que o corpo dela, agora físico, seja completamente limpo pelo teu poder, em nome de Jesus. Senhor, onde houver um crente, uma crente, crendo a Deus, nesta oração, envia o teu anjo, Senhor, e que o milagre aconteça para a tua glória. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, para a bênção desta pessoa, Senhor, que está agora crendo neste milagre. E para a alegria de todos, para testemunho de que o Senhor cura, até mesmo através das mídias sociais, até mesmo através aqui do YouTube, Senhor. Esta oração que está sendo feita aqui em Campinas, fisicamente falando, no espiritual, Senhor, Ela alcança agora o mundo todo e onde estiver alguém acreditando o milagre que esta pessoa precisa. Aconteça agora, em nome de Jesus, Satanás, eu te amarro, eu te repreendo e declaro que as boas novas do Evangelho agora, Senhor, estão sendo abundantes na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém! Amém! Eu creio e eu verei. Testemunha aqui embaixo depois. A bênção, a recebida. Tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe. Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele te toca neste momento aí, em nome de Jesus.